A população hoje está mais pobre, está desempregada. Estamos aqui na luta pela democracia, pelos nossos direitos. Nessa crise que o Brasil viva, que as leis sejam respeitadas, que a Constituição seja garantida. O Brasil que nos interessa é o Brasil que gere emprego, renda dentro do Estado Democrático de Direito. Esse é o jogo, essa é a regra e a esperança da mudança cada vez mais. Mais incertar, mais acertar, não interessa, pois ninguém tem pressa. É só papo, é conversa. Mais uma história de televisão, que amanhã ninguém vai mais lembrar. E assim se vai mais uma geração, que simplesmente deixam de lutar. Prioridade na educação, nesse país nunca se viu pensar. O saldo é violência e corrupção. Pra desespero da nação. Bem-vindo ao mundo cão Bem-vindo ao mundo cão Onde o mal governa e o bem liberna Muita gente tentando parar e tentando passar por esse bloqueio Mas é um protesto feito pelos moradores do bairro Que estão insatisfeitos com a situação Ignorância É só parte do problema Efeito prático Mais uma manobra do sistema Querem mudança Mais o medo e a descrença Que nos alcança Na verdade é cada vez mais Mais incertar, mais acertar, não interessa, pois ninguém tem pressa É só papo e conversa Nesse país não faltam munição Engarregada de silenciar A voz daqueles que tentaram ser A esperança de um novo pesar Impunidade e degradação Que tomam conta onde quer que vá O saldo é violência e corrupção Pra desespero da nação Bem-vindo ao mundo tão Bem perto da loucura e falta de noção Bem-vindo ao mundo tão Onde o mal governa E eu falei Bem-vindo ao mundo tão Bem-vindo ao mundo tão E aí Bem-vindo ao mundo tão Bem perto da loucura e falta de noção Bem-vindo ao mundo tão Onde o mal governa E o bem Onde o mal governa E o bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí